DJ Max Como e eu cheguei Mais outra vez apresenta meu vai amar anoche anoche Mais outra vez a preta é na meu vai amar Por outro povo que eu cheguei Mais outra vez a preta é na meu vai amar Por outro povo que eu cheguei Mais outra vez a preta é na meu vai amar Por outro povo que eu cheguei Mais outra vez a preta é na meu vai amar Por outro povo que eu cheguei Por outro povo que eu cheguei Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Por outro povo que eu cheguei Mais outra vez a presença meu vai amar Por outro povo que eu cheguei Mais outra vez a presença meu vai amar Por outro povo que eu cheguei E ao final eu aprendo a olhar para todo o mundo Bom, eu aprendi com o tempo A olhar para todos os que tenho ao frente Com generosidade e generosidade Para entender que cada um tem uma história que contar Uma personalidade diferente E que eu o único que quero é seguir levando a cabo O lema de meu concurso que é Cambiando vidas Que é o objetivo principal de meu certamento Desde o momento em que lidé Com meu irmão e amigo Freddy Cruz Com meu irmão e amigo brushing Se inscreva no canal 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 Se inscreva no 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL